Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, estamos com o senhor Esmeraldino, em que o irmão dele se encontra internado no hospital Raul Sertã e informações que chegam é que ele se encontra com um grande problema em relação a circulação a sua perna e não tem anestesista a fim de que possa fazer os procedimentos cirúrgicos. Esmeraldino, passe para o telespectador o que está ocorrendo com o seu irmão. O Marconi, bom dia. O negócio é o seguinte, sabe o que acontece? Está desde segunda-feira lá, meu irmão, sei nem se existe, entendeu? Não tem acompanhamento médico, ele está lá jogado. No caso, ele vai perder a terra, porque são um ano e quatro meses. Cadê o médico dele que tratou dele? Essas coisas todas aí, quer dizer, o Raul Sertã está jogado as baratas. O prefeito entrou e ele não está fazendo nada, ele não está fazendo nada. Qual o nome do seu irmão? Augusto Alves. Augusto Alves, quantos anos ele tem? 47 anos. Qual é o problema dele? O problema dele é na perna, a perna dele está cheirando mal, entendeu? Ele quebrou a perna na altura da tíbia, é isso, da canela? É. Aí nisso está aguardando que se regenere em função da fratura e nisso abriu uma ferida e necessita de tratamento cirúrgico. Só que o problema é a falta de anestesista. É, falou que não tem anestesista, não tem anestesista. E ele está aonde no Raul Sertã? Ele está na ortopedia, entendeu? Ele está no setor de ortopedia. É, isso aí. Há quantos dias? Ela está lá desde segunda-feira. E a fala é sempre a mesma, falta de anestesista? Aí entrou prefeito e sai prefeito, a mesma pouca vergonha. É, sou eu que estou falando. Pode dizer, se eles fossem casos de prender, eles vão não prender agora. Entra prefeito nessa cidade, sai prefeito e não tem nada nessa cidade que eles possam fazer. Essa rua está a pouca vergonha, a saúde é a pouca vergonha, entendeu? Agora, Esmeraldino, você chegou a conversar com algum médico, enfermeiro, como é que foi a situação? A minha esposa que está fazendo acompanhamento dele, não tem anestesista, não tem anestesista. Eles alegam que não tem anestesista. A minha esposa trabalha 24 horas, aí sai do serviço, vai lá ver ele, levar roupa, levar tudo, está na mesma coisa, entendeu? Tem anestesista assim, põe lá em Bom Jardim, põe em Niterói, põe no Rio, eles têm recursos para isso. O prefeito está aí para botar recursos nisso aí. Eles deram alguma previsão a respeito de quanto tempo vem o anestesista ou não falaram nada? Não, não tem previsão nenhuma, não tem previsão nenhuma. Chegou a ter contato com o ortopedista ou não? Não, ela teve contato com o médico desde segunda-feira. E o médico trouxe a mesma informação? A mesma informação. Ele não pode tomar nenhum procedimento sem o anestesista? É, não pode, é. Então tá, Esmeraldino, repete novamente o nome do seu irmão. Augusto Alves. Augusto Alves, de 47 anos, se encontra no Hospital Raul Sertã, no setor de ortopedia. Está aguardando que se tenha o anestesista a fim de que possa fazer os procedimentos cirúrgicos dele a fim de que possa se recuperar. Inclusive, como o irmão passou, Esmeraldino, ele está inclusive cheirando mal a ferida, ou seja, a questão da perna, em função da falta de um atendimento adequado. Quer dizer, está se pedindo apenas o necessário. Na hora de pagar o imposto, na hora de pagar o IPTU, essa água que é caríssima. Enfim, a população faz. Agora, na hora de ter um serviço de eficiência, não se tem. Na verdade, a gente não encontra um secretário que vai pra televisão, aqui não faz isso porque aqui eu vou questionar. E diz que já contratou médico e está tudo resolvido. Então demonstra que, na verdade, trata-se de uma grande fantasia, de uma grande mentira, Esmeraldino. Que ele foi pra televisão dizer que tinha contratado médicos e que a situação estava resolvida. Ele falou que ia botar médico, ia botar não sei o que, enfermeiro, choque da saúde, quer dizer, não tem ninguém. Mas você acha que se fosse o irmão dele, estaria desse jeito lá no hospital? É ruim, estava lá cheio de médico, ia levar pra São Paulo, Rio, Brasília, tinha pintado o diabo já. Sem dúvida. Vamos aguardar então, a fim de que a gente possa resolver. E se não resolver durante esses dias, você me procura que a gente vai ingressar na justiça. Eu preciso do prontuário dele, você pede copa do prontuário. E vamos ingressar na justiça a fim de que ele possa ter um tratamento adequado. Falou, falou, obrigado. Obrigado a você, tchau. Dere Espectador, então ouviu Esmeraldino, ele que é pedreiro, o irmão se encontra internado no hospital Raul Sertã. E não recebe os tratamentos adequados em função da falta de anestesista. Confesso a você, telespectador, que eu nunca vi tanta reclamação como agora a questão da falta de anestesista. Como eu disse, parece que sai um prefeito e entra outro, consegue ser pior do que o outro. Quer dizer, uma situação deprimente, uma situação caótica. E é importante explicitar que os próprios funcionários do Raul Sertã, eles vêm até ligando para a Nova TV, a fim de denunciar o caos e a vergonha que se encontra o hospital em relação à falta de condições de trabalho. Então, o prefeito precisa tomar uma atitude. O que não pode é ficar dessa forma. Ou então, deixar outro administrar. O que não pode é a situação que se encontra o nosso município, a condição caótica, vergonhosa, que se encontra principalmente a saúde. A saúde envolve criança, envolve adolescente, envolve adulto, envolve idoso. Ou seja, eu estou falando de pai, de mãe, de irmão, de filho, que necessitam de tratamento. Então, a situação é muito séria e, ao mesmo tempo, revoltante. Re-vo-dante. E a população só pede o básico, o be-a-bá. E a população não está cobrando mais do que o prefeito prometeu. O prefeito prometeu um hospital regional. Hoje, não consegue sequer resolver o problema do Raul Sertã, a fim de que funcione de maneira digna e respeitosa perante a população. Ou seja, ele está conseguindo regredir. Ou seja, igual o caranguejo andar para trás com a máquina administrativa. Até que ponto a população vai suportar essa ineficiência administrativa. Vamos, então, aguardar a fim de que possa se tomar uma atitude o mais breve possível para que esse cidadão possa ter um atendimento digno, adequado e humano. Lembrando-se, então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho